No vídeo de hoje nós vamos estudar a história da conversão de Saulo de Taço, o perseguidor da igreja de Jesus Cristo e como ele teve sua vida completamente transformada por Jesus no caminho de Damasco. Seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Moisés Santos e você está no canal Compartilhando a Bíblia. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Vamos para o nosso vídeo. Você encontra a história de Saulo de Taço registrada na Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 9, mas antes vamos entender um pouco mais sobre a vida desse homem chamado Saulo de Taço. Saulo era fariseu, filho de fariseu e da tribo de Benjamin, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu e de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Porém, sua cidade de nascimento era a cidade de Taço. De acordo com o comentário do autor da Bíblia, Deikin, Taço era uma cidade livre e todos os seus habitantes eram considerados cidadãos romanos por causa de uma concessão otorgada por Júlio César, o imperador. Era justamente por isso que Saulo tinha dupla cidadania. Era judeu porque seus pais eram judeus vindos da tribo de Benjamin e era cidadão romano por ter nascido em uma cidade romana. Aos 5 anos de idade, Saulo foi instruído na lei do Senhor por seus pais e depois por um tutor. Segundo a tradição judaica, todo pai tinha a obrigação de ensinar uma profissão aos filhos. Eles diziam que o pai que não ensinasse uma profissão ao filho, queria que ele se tornasse um ladrão. Sendo assim, o pai de Saulo lhe ensinou a fabricar tendas. Era uma profissão bem remunerada que iria garantir o futuro do seu filho. Mais tarde, Saulo parte de Taço para Jerusalém para aprofundar seus conhecimentos sobre a lei de Moisés. Ele passou a ser instruído aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio e considerado o maior rabino da época. A história de Saulo registrada na Bíblia Sagrada surge no capítulo 7, versículo 58 de Atos dos Apóstolos. Ele estava presente no assassinato do diácono Estevão. Veja o que está escrito em Atos 7, 58. No capítulo 8 de Atos, Saulo começa suas perseguições violentas à igreja do Senhor. Vejamos o que está escrito. Saulo acreditava que agindo dessa forma estava fazendo um bem para Deus. eliminando adeptos de uma seita que estava pervertendo o judaísmo. Em Atos capítulo 9 está escrito. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de taço chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, a muitos ouvia acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Saulo foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, e teve sua vida completamente transformada. Ele deixou de ser um perseguidor da igreja, e passou a ser um pregador da mensagem de Cristo. A conversão de Saulo foi um dos maiores acontecimentos da história do cristianismo. Saulo se entregou por inteiro à obra missionária, escreveu 13 epístolas e impactou a vida de milhares de pessoas da sua época, e centenas de milhões através dos tempos. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e não ter sua vida transformada. E essa foi a história da conversão de Saulo de Tasso. Espero que você tenha gostado, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo e um comentário. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto